A palavra de Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Existe uma obra hoje para que as pessoas se separem da graça de Deus. Porque a graça de Deus é que pode limpar a nossa amargura, a raiz amarga no nosso coração. Então, três tipos de pecados são apresentados aqui na parte de baixo, aqui no canto mesmo. O primeiro é apostasia. Se a pessoa se afasta da graça, se afasta da fé, se afasta das bênçãos da salvação que estão na graça, então a apostasia chegou no seu coração. Se ela recebe no coração apostasia, então existe uma negação de Jesus Cristo. Essa obra é pior ainda. Porque pode acontecer também uma rebelião no coração. E quando a gente fala de rebelião, nós estamos falando de você se separar da igreja. E existe uma separação de Jesus Cristo, negando a eficácia da graça. Segundo, uma separação do corpo de Cristo. Um afastamento do corpo. Agora as pessoas acham que poderiam passar a sua vida o cristianismo em casa, a igreja em casa. E muitos oram por isso, estão cansados de lutarem contra o mal e podem ficar nas suas casas. Bem, é o corpo de Cristo, a igreja, que detém o mal. Porque a promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem? Contra a igreja. Então, se a pessoa está cortada fora da igreja, essa luta é muito mais reída, irmãos. E como sobreviver nesse mundo contado do corpo de Cristo? Então, essa obra de Judas 15 e 16, você pode aprender, é um influente de Apocalipse. Olha como diz a palavra de Deus. Judas 15 e 16. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, você vê, aqui está falando da insolência, da murmuração, do coração descontente o tempo inteiro. O que é isso? Uma separação de rebeldia da igreja de Cristo. E é mais uma obra contra o próprio Espírito Santo, que é Hebreus 10, 29. Quando a gente olha Hebreus, a gente percebe o seguinte, olha só. Então, de quanto mais severo castigo, julgar e voz será considerado digno a quem que calcou aos pés o Filho de Deus e proanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Então, a obra do mal, quando ela se aproxima de nós, o objetivo é triplo. A paz e a religião, o pecado contra o Espírito. Mas, três desses efeitos dessa indução acontecem. Negação de Jesus Cristo e a pessoa se recusa a confessar Jesus. Vimos no texto. A iniquidade, o mal no sentido de dobro, perversidade da mente, quando a pessoa mesmo se entrega a impulsos perversos, né? Isso acontece progressivamente. E ainda a mentira, a declaração daquilo que a pessoa sabe que é falso, mas continua aceitando e recebendo a declaração da mentira. Por isso, quando estivermos apresentando no próximo estudo a pessoa do anticristo, você vai perceber que todas essas coisas se caso na obra e pretende. A obra é de ilusão, a obra são sinais de mentira e a obra tem o objetivo de astar mensagens cristãs. Se você puder... Se você puder...